Agora vamos falar das chuvas que caíram no interior do estado. Vários telespectadores encaminharam vídeos para a gente mostrando as consequências das chuvas em alguns municípios. Vamos ver. Em Tobias Barreto, na região centro-sul do estado, acumulou bastante água na barragem do povoado Samambaia. Ainda no município, ficou difícil atravessar a estrada que dá acesso à barragem, por conta do volume de água na barragem do Jabiberi. Aqui está a minha estrada, vindo do trabalho. Olha só, de frente, ó, tudo. As imagens feitas hoje pela manhã mostram a barragem do Jabiberi com um grande acúmulo de água, faltando apenas dois metros e meio para verter, ou seja, para ultrapassar a margem. O morador do povoado Patu, em Itabaianinha, comemorou a chegada da chuva. Graças a Deus que a chuva chegou constante, olha aí que beleza de água. Em Lagarto, choveu bastante em todo o município. Ruas e avenidas ficaram alagadas. Por pouco, os carros não foram arrastados pela correnteza. As imagens chamam a atenção. Ajuda ela aí, olha aí. Dois carros boianos. Em Cristinápolis, uma árvore caiu. Olha a árvore em Cristinápolis. Provão, vento, lá em cima tá que tá. Muitos estragos, né?